Fala pessoal, Chiquinha na bota, espero que sim. A notícia acontece com certeza, foi um jeito meu filho. Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece com a Santíssima Trindade. Se a senhora junto, o apoio de todos. Obrigado pela sua participação, conto com a sua ideia, matéria, homenagem, crítica, consultiva, sugestão, informação, pensamento, evento. Tem algum evento acontecendo no seu bairro? Manda pra gente aí, quem sabe. Vamos fazer uma cobertura legal dentro do possível. Ficha anterior, o mesmo lado, onde continua. Programação, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ângelus, Gabriel Geraldo, às seis horas. Lembrando que é da manhã no caso. Não tem na ficha, olha só, se especifica. Na sequência, Santo Rosário, Gabriel Geraldo, às seis quarenta e cinco. Logo após, Ofício das Almas do Purgatórico, Fez Serapim, às oito horas. Na sequência, Cantos, Sem Locutor, às oito e trinta horas. Na sequência, Coroinha de Santa Filomena, com a senhora Jaine, às oito e trinta. Logo após, Sermão com o Reverendo Padre Franz Miller, às dez horas. Logo após, Marte do Lógio Romano, com o Irmão Francesco, às onze e trinta horas. Na sequência, Ângelus com Gabriel Geraldo, às doze, meio-dia no caso. Meio-dia, olha só. Na sequência, Ofício da Imaculada Irmã Nádia, ao meio-dia e dez minutos. Na sequência, Noar Cantos, que tinha no momento. Na sequência, Programação, aí vem a outra parte, colocaram, olha só. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Fício da Imaculada Irmã Nádia, meio-dia e dez minutos. Logo após, no caso, ato de desagravo. Imaculado Coração, com a senhora Maria das Graças. Ao meio-dia e vinte e cinco minutos, no caso. Meditação, logo após, Meditação de Santo Afonso, João Francesco, às treze horas. Logo após, As Maravilhas da Santa Missa, com o Padre O'Sullivan Ricardo Pérez Bueno, olha só. Então, às quinze e vinte. Na sequência, Ângelus com Gabriel Geraldo, às dezoito. Logo após, Santo Terço, Rosário, no caso, Terço Gloriosos dos Mistérios, olha só. João Francesco, às dezoito e dez. Na sequência, Santo Rosário, completo em latim. Vou virar a ficha com o irmão Francesco, às dezoito e moras. Logo após, Exame de Consciência com Tiago Luz, às dezoito e duas horas. No ar, Cantos. Duas imagens printadas e que foram compartilhadas por Lucas Campos. Ir, que é R, quer dizer, Irmão Sinal. Mão José, no grupo do WhatsApp Católicos. Série Vacantistas, no domingo, 2 de junho, 2 de 4, às 9h43 da manhã. O comentário é a programação da Web Rádio Santa Filomena de Ribeirão Preto. É exclusivo. Então, pessoal, que é uma programação diferenciada, aí tenda por si. O valor na bota.